E na estrada da guia, o motorista de um carro passou por um susto também ontem à noite. Ele bateu contra uma vaca que estava na pista. O veículo ficou completamente destruído, mas felizmente o motorista não se feriu. A reportagem é do Serginho. A nossa equipe de reportagem do SBT Comunidade está aqui na MT10, mais conhecida como Estrada da Guia. Olha aqui, um animal, uma vaca morta aqui no estacionamento dessa estrada, aliás, uma beira de estrada, porque aqui não tem estacionamento. Quase aconteceu uma tragédia. Um condutor que seguia viagem para a Sinop, ele veio de São Paulo e ia para a Sinop trabalhar. Ele acabou não vendo animais atravessando a pista, que aqui é muito escuro. Como é escuro aqui na MT10. Agora vejam como ficou a situação no veículo deste homem. Olha a escuridão. Gente, este é o veículo HB20 que este homem estava conduzindo. Ele que seguia sentido a Sinop. Olha como ficou completamente destruído. Os airbags aqui, ó, foram acionados. A frente completamente destruído para a brisa. Ele ficou com um corte aqui no rosto, na sobrancelha, no ouvido. Olha aqui, perca total do veículo. Perca total do veículo. Este homem que, graças a Deus, não se machucou. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para retirar o animal da pista. Só que populares que passavam pelo local ajudou a tirar esta vaca da pista. E olha só como ficou aqui a situação do veículo. A lateral ficou completamente destruída. O veículo completamente destruído. Olha que situação, gente. De repente, eu estava vindo, já olhei do lado, já estava do lado. Não teve tempo nem de frear, nem de mexer o voo, nada. Tinha mais animais? Tinha, tinha mais de um. Tinha uns seis animais. Aí o carro já começou a rodar. E no momento que você bateu, não visualizou que era um animal? Pensou que era alguma outra coisa, algum outro veículo? Não, eu não usei nada. Só o susto. A estrada é muito escura. Muito escura. O vidro acabou machucando aqui, a sobrancelha? Aqui, as sobrancelhas, um caco de vidro escorreu, sangue. Mas já limparam, estava com um pouquinho mais de sangue. Amanheceu o dia, segui viagem. É, agora dormi em Cuiabá mesmo. E amanhã ele faz o resto. Amanhã resolve. Mais conhecida como estrada da guia. Olha só. Não sobrou praticamente nada da frente deste veículo. E este homem não se machucou. Com a imagem, Carlos Augusto, apoio técnico, Valdemir Guimarães. Serginho Lapada. Para o SBT Comunidade. Obrigado. 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 Obrigado.